O deputado estadual Joaquim Ruiz usou a tribuna para homenagear o jornalista Felipe Dau, que fundou a Rede Amazônica e morreu este mês aos 87 anos. Esse visionário que me deu também a oportunidade de assistir a inauguração da TV Roraima aqui no nosso estado, quando ainda recebíamos o VT e as novelas chegavam atrasadas três dias para que a gente pudesse ter a informação. Não foi diferente no interior do Amazonas, no Amapá, Rondônia e no Acre. Este homem, este brilhante homem, muitas vezes com prejuízo, deputado Odilon, implantando a comunicação na Amazônia no final da década de 70, no início da década de 80. Quero fazer um apelo a esta casa para que se dê o orgulho de Roraima em memória ao doutor Felipe Dau.